Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinho pra vocês. Dessa vez eu vou fazer um vídeozinho um pouco diferente, eu vou gravar aqui com o Fred antes do rework dele uma partidinha. E vou emendar nesse vídeo já uma partidinha com o rework dele, entendeu? Então eu tô gravando esse vídeo aqui num domingo, terça agora vai lançar, esse vídeo vai estar saindo na terça. E lançou hoje, né? Pra vocês lançou hoje o Fred, então essa partidinha aqui, essa primeira vai ser uma partidinha com o antigo poder dele. E depois eu vou botar uma partidinha com o novo poder dele, eu acho que vocês entenderam basicamente isso. Essa primeira partidinha aí, antes do rework dele, foi muito boa, foi uma partida muito maravilhosa, foi pra marcar o fim desse Fred. Acabou esse Fred, mas foi uma partida muito interessante, muito tensa, vocês vão amar essa partida, eu tenho certeza. Essa buildzinha aqui, ela é bem interessante, é uma buildzinha que eu tô testando aí com o Fred, eu botei ali o Discordance ali no lugar do Save the Best, porque eu sempre uso o Save the Best, que dá essa testadinha aí, mas é uma buildzinha que eu geralmente uso com ele. Não é a padrãozinha, tá, queridinhos? Ela consiste no... Quintile, toda vez que eu engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos, e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que eu engancho. Um total de 100%, então eu consigo muito ponto e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui o Enduring, que os stuns de pallet são reduzidos em 50%, então, como eu tenho uma certa agonia de tomar um stun e ficar um tempinho stunado, eu adoro usar esse perk, ainda mais que ele comba com o Spirit Fury, que quando eu quebro duas pallets, a próxima quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente, e eu volto rápido, porque comba com o Enduring, e o Enduring faz eu voltar mais rápido com esse stun, ou seja, a pallet quebra, e é praticamente como se eu não tivesse tomado stun nenhum. Então é anti-loop, é uma build bem forte, bem irritante. E aqui eu vou com o Discordance, que é o seguinte, quando duas pessoas estão trabalhando no gerador juntas, duas ou mais pessoas, ele fica amarelo pra mim por 12 segundos, entendeu? Então se tiver amarelo pra mim, eu sei que tem pelo menos duas pessoas ali naquele gerador, então eu já vou direto, boto no mundo dos sonhos, eu acho bem interessante essa perquisinha pra ele. Aqui eu vou com o Z-Block, que diminui o tempo de eu botar no mundo, diminui 2 segundos do tempo, porque o padrão são 7 segundos, né? E esse addon diminui 2, então eu fico com 5 segundos. E aqui eu tenho um pincel, que ele tem uma certa consequência, que deixa o freio um pouquinho mais lento, mas ele também tem a mesma vantagem do addon que eu mostrei anteriormente, que é o Z-Block, que ele diminui 2 segundos, que eu fico com um total de 3 segundos ao invés de 7 pra eu conseguir botar o cara no mundo. Então é bem rapidinho, eu consigo chegar e já botar o cara rapidão, tá ligado? Só que eu tenho a vantagem de diminuir a velocidade, mas em compensação tem isso, tá ligado? Então tipo, é muito bom, e também diminui o meu raio de terror. Então dá pra chegar nos caras de surpresa sim, se eles estiverem no meu mundo, tá ligado? Então eu acho bem interessante. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá pra nossa última gameplay de Fred antigo do canal. Não vai mais ter esse poderzinho, acabou. A próxima partida já é com o novo poder, mas enquanto isso vamos botar os caras aqui pra dormir. Vamos brincar com eles. Enquanto isso, dá aquela brincadinha. Belisma, belisma, belisma. Agora eu estaria até com o Save the Bash, mas eu queria dar uma diferenciada. What the fuck, velho? Agora veio vindo do Malker aqui, ó. Hello. Teve que usar o Dead Ride pra chegar na janela. E aqui ele vai ter que tacar a Palette, então eu já consigo uma Palette bem importante pro game. Então aqui ele caiu, não tem muito o que fazer. Fechou, amiguinho. Já era. Ah, não chegou não. Merda, 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 merda. O Fred tá mais lento, parece. O que que é isso, velho? Por que que parece que ele tá mais lento, mano? What the fuck? Eu tô desacostumado com essa aceleração do Fred, velho. O que que é isso? Tá muito lerdinho, mano. What the fuck is going on, velho? Vamos vir aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Agora ele vai voltar pra cá, ó. Ah, não. Não voltou, velho. Então ele caiu no bait. Era só ter dado a volta ali mesmo, velho. Esperei mais dele, mano. Aqui tem Palette? Não, não tem Palette. Então aqui ela vai cair. Lembrando que o Fred é o pior killer do jogo. Então é um killer bem complicado de se jogar. Mas ele vai melhorar, vai melhorar. Na próxima partida vocês vão ver a diferença de gameplay que vai ser isso, velho. Juro, vai ser muito diferente. Ah, imaginei que ela fosse voltar mesmo. Devia ter arriscado um long hit ali. Bom, agora vamos botar essa minazinha aqui pra dormir, porque o negócio é encher o saco dos caras. Ela provavelmente vai pular essa minazinha aqui, mas não vai dar tempo dela pular. Eu vou conseguir dar um hitzinho nela. Beleza, mano. Beleza, mano. Aqui eu tenho que vir pra cá. Porque aí... Ah, eu sabia, eu sabia. Escondi a Headlight pra ela achar que eu ia dar a volta. Se ela tiver Dead Hard, ela vai cair, whatever. É, não tinha, mas aqui eu tenho Spirit Fuel. Então aqui é GG. Caralho, ela tem Dead Hard, velho. Agora vamos pular aqui. Jogou bem, jogou bem. Mas é... O Dead Hard, eu tô falando. É o melhor porque do jogo se tu souber usar ele direitinho. Tem Palette aqui? Tem. É, então aqui ela caiu. Aqui ela não quis tacar. Não é que eles economizam bastante Palette, então eu não respeitando as Palettes fica bem interessante. Vamos pegá-la aqui já. Vamos deixar esse gancho aqui mesmo. Deixa aqui. Bievisma, Bievisma. Ah, tá. O cara tá fazendo meu Totem porque eu sou um Freddy, né? Então eles vão deduzir que eu tenho no Edge. Mas na verdade eu não tenho no Edge nada. Eu não vou usar no Edge, meus amigos. Então aqui eles só tão perdendo tempo destruindo o Totem mesmo. Pelo menos tão ganhando pontos, né? Tão ganhando os pontos dele. Bom, vamos deixar ela aqui no sonho já. Não sei se ela vai me esperar não. Ela tem Sprint Burst, pode crer. Aqui é uma Palette boa. Provavelmente ela não vai tacar. Ela tacou. Ela tacou. Porque se eu desse o Double Back ali, ela tomava a Hit na certa, tá ligado? Bom, vamos deixar ela aqui no mundo do sonho. Vamos voltar ali porque o Freddy é um Killer bem estratégico. E eu tenho que encher bastante o saco deles, tá ligado? Eu digo pra cá. Agora eu volto aqui no Monk. Not today. Beleza. Consegui. Consegui o Hitzinho. E consegui o Spirit Spirit também. Beleza. Deixa eu ver se eles vieram pra esse gerador aqui. Vamos ver. Sim, vieram. Vieram e estão aqui. Aqui ele vai cair. Não tem muito o que ele fazer. Ele vai usar o Dead Hard. E é, mas aqui já era. GG, amiguinho. GG, amiguinho. Beleza. Vamos pegar ele aqui então. Eu tô até estranhando não ter obsessão na partida. Que bagulho esquisito, mano. Que bagulho esquisito não ter obsessão. Mas é a vida. É a vida. Tá, eles estão ali no mundo. Eles já vão se acordar ali. Mas eu vou botar no mundo de novo. Ele provavelmente vai tentar errar um skill check. Porque errando um skill check nele, ele vai e acorda o cara. E o cara vai e acorda ele, tá ligado? Só que ela tentou se enfiar na frente pra salvar a amiguinha. Eu fui burro de ter batido nela, na verdade. Eu podia ter conseguido uma down ali tranquilo, tá ligado? Ela pula a janela. Agora, se ela tentar salvar, ela vai cair. Vai me entregar uma kill de grátis. De grátis. Bom, aqui não tem mais nada que ela possa fazer. Não tem nada. Tipo, nada mesmo. Mesmo se ela achasse uma palet, ela ia cair. E é, ela vai achar, mas ela vai cair. Porque eu tenho Spirit Fury. E está acabando as paletes do mapa, hein. Está acabando as paletes do mapa. Vocês estão vendo que o Dead Hard aqui já salvou cada um uma vez, velho. Está ligado? Esse perk é muito bom. Acho que está os quatro de Dead Hard, na verdade. Está ligado? A única coisa que eu posso fazer contra esse perk é esperar eles usarem. Mas tem momentos que não dá pra eu esperar. Está ligado? Bom, agora está vendo o gerador que está piscando amarelo ali. Então, está os dois naquele gerador. O outro terminou por aqui. Eu vou tentar botar ele no mundo. Mas acredito que eu não vou conseguir. Porque ele pode ter corrido pra lá. Vamos direto naquele gerador. Porque os dois estão lá. E é importante eu botar ele no mundo. Pra conseguir atrasar o game. Eu acredito que eles não vão conseguir acabar. Mas eu não sei, velho. Vamos ver. Não, está quase acabando. Mas eles não vão conseguir acabar. Bom, o cara... Botei ela no mundo. E vou botar o cara no mundo agora ali também. Aqui ele caiu. Não tem o que ele fazer aqui. Tipo, não tem nada que ele possa fazer. Ele tem DS, provavelmente. Eu vou pegar ele. Ele vai usar o DS. E aí eu estou fodido. Ele errou o DS. Eu tenho certeza que ele tem DS, velho. Ele errou real o DS. Que certeza que ele tem, mano. Ok, o outro está lá naquele gerador. Vamos voltar e dar uma chutadinha aqui, né. Um pop Lord of the Wizzle. Só varia aqui, na verdade, viu. Putz, grila, meu. Tá, o outro está só acordando ali agora. Vamos direto neles. Vamos ignorar o cara do gerador. Até porque aquele gerador está bem isolado, está vendo? Se manter esses três geradores aqui, eu consigo patrulhar eles de uma forma melhor. Será que eles estão se rilando aqui? Não, não estão. Eu preciso voltar para lá, para o gancho. Porque senão eles vão salvar o cara e vão acabar o gerador. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele acabe aquele lá mesmo, porque eu consigo patrulhar para cá. Tá ligado? Vamos dar, olha. Já vi rastro aqui, então já vai salvar o cara agora. Salvou. Beleza. Vamos botar no mundo aqui, então. A Niazinha aqui. Vamos dar um hit nela, porque aqui eu consigo. Beleza. Aqui eu consigo atrapalhar ela. Ela correu para o outro lado, então vamos vir para cá agora. Vamos botar aqui na Claudete, ela no sonho. Acabou aquele gerador, era o que eu queria mesmo, tá ligado? Agora eu pego a Claudete e engancho aqui e consigo patrulhar essa área aqui, que é bem importante agora. Eu ficar por aqui, tá ligado? Tá, tá os três ali, tá vendo? Agora o negócio é eu botar geral no sonho. E atrapalhar o game deles, fazer eles perderem tempo, tá ligado? Eu vou até ficar assim com o bagulho na mão, para ver se eu já consigo botar alguém direto no mundo, mas eu acho que eu não vou conseguir não. O cara correu para cá? Sumiu, velho. O cara sumiu, mano. Ah, ele veio para cá, beleza. Tem um gerador ali, ó. Ah, ok. Deu de cara comigo. É que eu vou dar a volta. Ok. Aqui provavelmente ele pode cair. Exato. Só que ele tem deadhead, tá ligado? É, ele tem deadhead, não vai ter como. Beleza. Você tá vendo? Deadhead sovando de novo. A partida para o cara. Agora vamos voltar lá no gancho. Porque eu não posso, de jeito nenhum, deixar os caras fazerem aquele gerador ali. Porque ele vai ser importante para eu conseguir patrulhar, tá ligado? Vamos ver. Volta rápido, volta rápido. Estão se rilando? Estão se rilando. Então tá de boa, não foram no gerador. Mas eu acho que tá os três aqui. Tem alguém no gerador enquanto os outros se rilan ali, velho. Exatamente. Ok, consegui o catch. Foi bem importante agora esse catch. Vamos me enganchar lá aqui logo. E vamos dar uma chutadinha no gerador aqui. Ah, tá. Eu vou chutar e vou direto ali na mag. Beleza. O outro tá aqui fazendo vários nada. Aqui, ó. Beleza. Ela voltou. O que é bom ela ter voltado. Agora eu bato nela. E volto aqui direto no gerador. Tá acordando a outra ali. Agora, ó. Beleza. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok, consegui dar o baitzinho aqui da janela. Que é fingir que vai pra um lado. Fazer a red light ir pra lá e depois bugar a vida deles. Vamos ver se eu consigo vir nessa linha aqui. Ela foi pra lá. Não vale a pena. Eu tenho que patrulhar por aqui esse gerador. Ó, a mag voltou, tá vendo? Eu tenho que ficar por aqui porque aqui eu consigo matar eles tranquilo. Ó, tem dead hard. Ela vai usar pra isso. Exatamente. Na real, eu queria ter dado o catch nela. Agora, vamos voltar nesse gerador aqui. Holy shit, man. Não, não voltaram nesse gerador. Ótimo. Agora eu fingi que vou pegar aqui. Ah, fingi não. Vou pegar mesmo. Porque outra tá com lanterna ali, mas ela não consegue salvar nunca na vida dela. Holy shit, tá apertado isso aqui, hein, véi. Um popgold do Iuso aqui ia me salvar muito. Mas ok, se ela ficou nesse gerador, provavelmente ela vai tá morta agora. É, tá morta, tá morta. Tem dead hard. Não vai conseguir chegar. Consegui derrubar. Vamos só dar mais uma olhadinha aqui pra ver se o Ace não tá por aqui tentando salvar ela. Not today, not today. Vamos pegá-la aqui então. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que partida tensa, velho. Eu tô muito tenso, você não tem ideia. Vamos enganchá-la aqui pertinho aqui mesmo. Alguém precisa morrer agora, velho. Senão eu tô muito ferrado, mano. Puta, não fiz isso. Ok, mas aqui eu consigo... Só se ela tiver a toolbox. Consegui, consegui, beleza. Caraca, mano. Consegui matar ela. Faltou, tipo, uma gemida pra ela conseguir fugir, velho. A Nia tentou salvar ela, mas não conseguiu. Com certeza isso é uma SWF, né? Com toda certeza. Mas a Nia tentando salvar ela, ela acabou que quase matou a outra lá no gancho, mas o cara tá indo já salvar. É a segunda nessa Nia que eu sei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, velho. Tô tenso. O cara voltou pra cá? Não, ele veio pra cá. Agora o negócio é botar os dois no mundo. Pode crer. Não, vou botar só ele, porque aí ele já morre mesmo. Não tem nada que ele possa fazer aqui. Eu vou esperar o máximo o dead hard dele. Sim. É assim que você pode conter o dead hard. É só esperar. Espera, tenha paciência. Não dá o hit precoce, que uma hora o Survivor vai sempre usar o dead hard. É muito difícil ele acertar a hora que tu vai dar o hit, tá ligado? E eu nunca tento dar o hit. Eu sempre espero ele usar primeiro o dead hard. Tá, ele salvou ela. Pode crer, beleza. Agora é o seguinte. Se eu conseguir botar as duas no mundo, eu ganho o jogo. Eu mato os quatro. Só fazer um relug. Nossa, a outra vazou muito. Ela correu muito, velho. Essa senhora. Ah, que que é isso? Eu prendi alguma coisa ali. Tá, beleza. Hold and shit, man. Hold and shit, man. Cadê a Nia, velho? Nossa, ela foi muito embora. Ela usou o speed hack aqui, velho. Caralho. Eu fiquei até calado, velho. Eu juro que eu fiquei até calado. Fiquei até calado. Fiquei concentrado demais, velho. Agora vamos deixar ela no mundo. Não deixar ela no mundo, não. Deixar ela no chão. E vamos atrás do outro que eu quero as quatro kills. Minha última partida com o Freddy, provavelmente, eu quero honrar esse Freddyzinho aqui fazendo as quatro kills merecidíssimas. Se ela tiver... Se os dois tiverem adrenalina e ela ligasse o girador aqui, já era a minha vida. Não tem, né? Ué, pra onde ela foi? Caralho. Jogou muito bem agora. Ah, ela pulou, velho. Ela pulou, mano. Dei mole, dei mole. Eu achei que ela não ia cair nesse bait, mas ela caiu, velho. Bom, de qualquer forma, eles só fogem se o outro tiver um breakable, mas ele não tem. Ah, eu sou o best meia. Eu sou o best bem não, né? Eu achei que ela fosse mais esperta em... Achei que ela não ia pular. Ela tem da de rádio, não tem? Tem, tem. Eu vou esperar o máximo, tá vendo? É só você esperar o máximo que uma hora eles usam. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele até jogou bem em esperar a minha esperada. Só que eu esperei a esperada dele, enquanto eu esperava a minha esperada. Aí deu merda. Aí deu merda. Beleza, vamos enganchar ela aqui. É a ultimazinha dela. Meu Deus, que partidinha em que final de Fred. Final, né? Final. É o final dessa era do Fred. Agora é a nova era aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá lá, gente. Tá lá. Partidinha maravilhosa com o Fred. Tensa demais. Mas agora vai vir um novo Fred. Vai ser bem melhor. Vai ser um Fred mais forte. Vai ser um Fred mais justo. Porque realmente o Fred passa muito sufoco. E se eu não estivesse com esses adons, ia ser muito complicado vencer a partida. Mas tá aí. Partida perfeita com o Fred. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Tá aí. Vamos ver aqui os pontinhos. Enquanto vocês vão ver se foi perfeita mesmo. Foi quase perfeita. Faltou só um pouquinho de brutalidade. Mas é a vida. Agora, gente. Bora pra próxima partida. Bora pro novo poder. Esse vídeo vai ser longo. Porque essa partida foi muito longa. Você tá maluco. Bora pro próximo poder. E vamos ver a diferença que esse Fred ficou. Bora lá. Agora sim. Estamos aqui nessa terça-feira maravilhosa. Com esse reworkzinho do Fred. Que já estamos no rework. Já estamos no dia do rework. Ele já está mudadinho. E agora ele é um dos melhores killers dos... Não, não. Tô brincando. Não é não. Mas enfim. Ele tá um killer muito interessante agora. Meu Deus do céu. Eu já fiz um vídeo com ele no PTB. Mas agora ele lançou oficialmente. Tá ligado? Então ele tá muito bom. Tá um killer sensacional. E eu tô aqui com essa build. Que a buildzinha aqui agora serve muito bem pra ele. É a buildzinha que eu tô testando aí com ele. Que meu Deus do céu. Essa build aqui é essencial pro poder dele. Combina. Tudo combina pro poder dele. Tá ligado? Então eu acho bem interessante essa build. Que ela consiste no... Sabe que eu já expliquei. Certo? Então eu não preciso falar ele de novo. Mas vocês viram ainda nisso do vídeo. Certo? Aqui eu tô com um perkzinho diferente. Que é o Brutal Strength. Que eu quebro a palete 20% mais rápido. E também chuto geradores 20% mais rápido. Então é bem interessante essa perkzinha. Vocês vão ver o porquê. O Pop Goes the Weasel. Que quando eu engancho alguém. Eu tenho um minuto pra poder chutar qualquer gerador. E esse gerador que eu chutar. Vai ter um regresso de 25% instantaneamente. E vai regredindo mesmo assim. Enquanto tá chutado. Ou seja, esse perkzinho aqui é ótimo pra acabar com o gerador que tá sendo feito. Depois que eu engancho alguém. Então é bem interessante. Pro poder dele. Que eu posso me teletransportar pra geradores. Então eu engancho o cara. Teletransporto pro gerador que eu quiser. E pronto. Eu vou lá e chuto em GG. Ainda chuto mais rápido com o Brutal Strength. Então é bem interessante. Aqui eu vou com o Discordance. Que quando duas ou mais pessoas estão trabalhando no gerador. Eu vejo ele em amarelo por 12 segundos. Como o Fred se teletransporta pra geradores. É só ouvir o gerador amarelo. Vou me teletransportar pra esse gerador. E GG. Tá ligado? Então. Eu posso expulsar esse cara do gerador. Então eu acho bem interessante. Aqui eu vou com o Paint Tinner. Que eu usei também no meu último vídeo com o Fred. Com o novo Fred. Que é o addon do Palette Fake. Não tem como eu não usar esse addon. Esse addon é sensacional. É sensacional. Não tem como usar. Que eu posso colocar Palette Fake no mapa. Pra quem não sabe. Tem lugares específicos de Palette. E tipo. Se alguém tacar uma Palette. E eu quebrar essa Palette. Eu posso recolocar uma Palette. Só que Fake. E quando o cara tacar Palette. Ela explode em sangue. E na real não acontece nada comigo. Tá ligado? Então é bem interessante. Não tem como saber se é Fake ou não. Tá ligado? Só por decorar mesmo lugares. Mas enfim. E aqui eu vou com o Red Paint Brush. Eu não lembro se esse addon. Tava assim na PTB. Mas. Eu não lembro. Eu não lembro ao certo. Porque eu não li todos. Mas caraca. Esse addon aqui faz todos os survivors. Nascer no mundo dos sonhos já. Quando ele inicia a partir. Todos eles. E nenhum deles pode acordar falhando no skill check. Eles só podem acordar saindo na máquina. Então. Bem interessante né. Se as 11 vão ver se vai funcionar aqui pra nós. E aqui eu vou com o Grusome e Gato. Só pra ganhar mais pontinhos de boa. Tranquilo. E é isso. Bora pra partida. Ok. Bora lá. Bora lá. Meu Deus. Conheci o novo Fredzinho. Primeira partida oficial né. Com ele ó. Já ligou ali o gerador. Pena que o poder do teletransporte não começa. Já de início. Tá ligado. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema. Já podia vir de início. Já não precisa carregar. Vocês não tão me vendo. É isso. Eu acho que agora eu não posso bater nele. Ah eu posso sim. Ah eu posso sim. Vamos vir nessa novinha aqui ó. Tá dando mole aqui. Vamos dar já um hitzinho nela. Beleza. 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 Agora vamos voltar aqui porque eu acho que eu tô ouvindo gente aqui no gerador. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Vamos nem chutar agora porque como eu tô com o Popgold e o Weasel. Vamos quebrar essa paletezinha aqui bem rapidinho. Por que aquilo ali tá pegando fogo? O que que é isso? Ah. Entendi. 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 Agora tem a setinha ó. Tem a setinha. Pra saber que se eu tô no gerador. Antes ele ficava um branco. Lembra? Quando eu mirava no gerador ele ficava branco. Agora tem a setinha pra saber qual gerador eu tô mirando. Bem interessante. Bem interessante isso. Olha que o hitzinho aqui é tua. Só pra ver. Porque se ele tacasse ele ia cair. Bom enfim. Deixa a mina lá no chão porque... Eu fiquei impressionado com isso aqui. Eu não sabia que tinha essa setinha. Agora eles botaram. Ficou bem legal véi. Ficou muito legal. Então eu chamo ele aqui pertinho ó. Agora é o seguinte ó. Tão indo rilar ela. Ó. Tá vendo? Tem a setinha aqui agora ó. Que legal véi. Adorei. 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 Vamos dar essa geração. Não vamos botar essa palestra aqui porque ela é bem óbvia. Que ela derrubou na frente de todo mundo ali. Então todo mundo sabe que aquela palestra ali seria fake. Ou quase todo mundo. Tá. Vamos enganchá-la aqui. Vamos voltar ali direto porque caso eles fiquem... Ah. Vamos teleportar pra aquele gerador ali. Cadê eu? Where am I? Eu buguei véi. Juro que eu buguei. Malaqueira. Tudo bem. Fechou. Então vamos colocar essa palestra aqui mesmo. Ó. O Zoid correu pra lá. Essa palestra aqui é fake. Vamos botar já uma palestra fake ali também. Não sei se alguém viu eu botando. Mano. Eu tô te vendo. Caramba. Tudo bom velho? E aí mano? O cara viajou. Opa. Opa. Tudo bom. Aí o teclado andou sozinho. Eu não tenho culpa velho. Sabia que o meu teclado tá andando sozinho velho? Eu tô com algum medo de alguma... De alguma entidade velho. O teclado mexendo sozinho nessa merda? Que porra é essa mano? Ih mina. Ficou presa né? Dead Hard obviamente. A coisa tá óbvia. Vamos tentar voltar lá o mais rápido possível. Tá certinho então. Já sei que eu tô dando aquele gerador de boinha. O foda é que eu volto meio bugado mano. Tá. Vamos dar uma chitadinha aqui ó. Com o Pop Gordeu. Que delícia. Que delícia. Nossa mano. Que delícia jogar com esse Fred. Jesus Christ man. Que delícia jogar com esse Fred mano. Bom. Não vale a pena ir nela. Vamos pegar ele então. Vamos pegar ela. Quer dizer. Já vou me enganchar aqui ó. E já vou ter mais um Pop Gordeu. E já posso dar uma bica naquele gerador ali. Esses dois palestras aqui são fake. Não é possível que ninguém vai cair velho. Preciso não cair nesse palestras velho. Jesus Christ. Tá. Vamos enganchar aqui ó. Eu não vi ninguém no Barbie. O poder já já vai carregar. Botar uma palestezinha ali. Então vamos dar uma chitadinha aqui ó. Provavelmente a galera já pulou aqui a janela. É. Pulou. Pulou mesmo. Ela vai ficar aqui na palestras. Ela vai fazer o loopzinho tranquila comigo. Toda feliz. E agora eu vou tacar o pau de novo. Not today. Not today. Ah. Achei que ela ia ficar nessa palestras. Ia ser inacreditável né. Ia ser inacreditável. Correu pra cá. O que vocês estão fazendo aí velho? O que vocês estão fazendo aí mano? Vai dar bug velho. Vai dar bug mano. Vamos na Katezinha aqui então. Eu nem lembro se ela foi ela que eu enganchei. Eu acho que foi né. Ela tem dead right. Vamos dar uma esperadinha. Opa. All right. All right. Vamos enganchar ela aqui. Pode ser que ela tenha DS. Que eu acho que foi ela que eu enganchei ali por último. Vai não tem DS. Isso é muito bom. Eu botei essa palestras ali de volta. Mas eu acho que nem vai servir. Porque as pessoas viram né. As pessoas viram ela atacando a palestras. E se fodendo-se. Ela vai pular a janela aqui agora. Se ela for muito boba ela vai. Ela é bobinha né. Coitada. Não. Mas não é que ela é boba. Eu que sou bobo viu. Caindo dead hard dela. Eu sou idiota. Viu. Carro instantâneo. Comina. Vai secar no segundo fake palest. Aí não dá ó. Vou botar ali ó. Vou botar os dois aqui ó. Porque vão achar que um deles não é fake. Mas na verdade os dois são fake. Agora é o seguinte velho. Tá. Eles tão se rilando ali. Vamos tentar bugar eles. Tentar bugar eles. Não. Eu não consegui bugar ninguém. Porque eu sou um idiota. Foi salvar lá. Deixa eu salvar tranquilo. Ele ia acabar. Mas não acabou. Ele ia acabar. Mas não acabou. Consegui acertar. Jesus man. Jesus man. Agora vamos dar uma chitadinha aqui com o Pop Gordo Weasel. Beleza. Tô conseguindo voltar bastante gerador. Esse Pop Gordo Weasel. Tá uma delícia nesse Freddyzinho. Putz vida. Putz grila. Putz grila. Tudo bom? Ixi. Malia. Ixi. Malia. Tá com o outro. Ó Mag. Faz o looping aqui comigo. Faz o looping Mag. Comigo. Quer fazer o looping não? Você não vai pra palha de certa né? Você não é louca? Ela é louca sim mano. Mas pelo menos eu já consegui essa palha de. Agora sem ninguém ver ó. Vamos botar ali ó. Tranquilo. Opa. Alguém viu alguma coisa? Eu não vi velho. Eu não vi nada mano. Já rilaram ela. Os caras são rápidos. Os caras são rápidos. Oi Claudete. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que caos tá essa partida. Agora vamos fazer o seguinte. Eu não sei se eles vão correr reto. Mas eu vou tentar dar um walk. E sou um merda. É uma coisa que ela caiu. Mesmo eu errando velho. Eu adapto aqui. Vai salvar ela na palha de? Salve a amiguinha na palha de? Oh meu Deus do céu. Vamos esperar o dead hard dela aqui ó. Eu não tenho dead hard? Eu não adapto aqui. What the fuck velho? Cadê o teu dead hard amiguinha? Ok. Eu aceito. Eu aceito ela não ter. Eu aceito. Calma. Cadê? Ah tem um ganchinho aqui velho. Passei duas vezes pela palha de? Eu sou meio louco eu acho mano. Mano que legal essa setinha velho. Não sabia. Vamos voltar lá porque eu tô com o Pop Ghost of the Weasel. Alright. Vamos dar uma chutadinha aqui já. Olha como é que é delícia esse break. Olha como é que é delícia. Eles iam muito tempo nesse girador se não tivesse com o Pop Ghost of the Weasel. Tá ligado? Esse poder é sensacional. Sensacional. Vamos voltar pra pegar a novinha que eu deixo aqui no chão. Eu acho que ela já morre até. Ninguém tá com o atento. Eu posso pegar olhando pra eles o Arevia. Se bem que dá uma agonia mesmo assim. Mas é a vida. Ok. Aqui ela já morre. É com certeza a terceira dela. Com certeza absoluta que é. Eu acho que não. Não cheira. Eu tenho certeza. Vamos naquele girador lá. Não sei se eles vão ver. A gente não. Eles estão aprendendo o girador. Eles vão ver eu chegando né. Podia ser um pouquinho mais rápido esse negócio né. Esse bagulho do teleport. E não tem palete aqui amiguinho. Não tem dead hard. Vamos dar uma esperadinha. Não sei não. Beleza. A gente viu como é que esse poder é bom né velho. Nossa senhora. Ok. Já terminaram mais um ali. Vamos pegar ele. Já vamos enganchar. E agora eu tô com... Quer dizer. Eu já tô com o Pop Ghost of the Weasel. Eu podia ter usado já. Que eu já vou enganchar mais uma vez. Eu já conseguiria mais um Pop Ghost of the Weasel. Mas é a vida. Conseguiram terminar aquele girador ali. Eu não vi ninguém no Barbie. Vamos subir aqui então. Porque a novinha tá aqui em cima pegando o caixa. Por aqui não tem mais nenhuma palete real né. Meu Deus. Eu olhei pra ver se ela ia pular. E ela realmente pulou. What the fuck man. What the fuck man. Ok amigo. Aí não tem mais nenhuma palete. Ó. Eu fingi que o que eu acho... Eu fingi que era verdadeiro. Não tem dead hard não. Não tem. Not today. Botar ali na cara dela também ó. Vamos repor essa aqui também. Só pra ganhar ponto mesmo. Mas caso eu achar outra né. Beleza. Beleza. Vocês estão vendo a diferença de gameplay né gente. A diferença de gameplay que é. Que foi da primeira partida desse vídeo pra essa né. Oh my god man. Já havia a Claudetezinha lá. Ela já vazou. Mas eu não precisava nem ter teleportado né. Eu tava perto. Mas é só pra né. Ah. Agora eu posso. Por que não. Vamos pular aqui ó. Será que ela vai cair muito? Não muito. Agora vamos pular de novo. Agora ela cai mais ainda viu. Vazou dead hard. E usou dead hard mesmo. Que é GG pra ela. Caramba. Caiu no baita. Ainda vou chutar aqui pelo gostinho. Pelo gostinho de voltar 25% desse gerador. Ó. Ó como é que volta véi. Muito bom esse perk. Ainda mais que o Fred. Sensacional. Usem esse perk. Ele é muito bom. Se eu tiver na partida de survival. Eu não preciso usar não. Tá ligado? Ih. Tem uma hatch ali novinha. Tem uma hatch ali. Não. Mas eu não vou te dar hatch. Só porque. O Fred. Ele veio agora. Ele fez um pacto com a entidade. Porque ele não pode ter dó de ninguém. Entendeu? Não pode ter dó das pessoas nessa vida. Olha. Mais um PopGord 2. Vamos voltar esse gerador inteiro aqui então. Pronto. Voltei o gerador inteiro. Ainda vou ganhar pontinho com a hatch aqui. Ih. Que delicinha jogar com esse Fred. Hein. Fala tu. Fala tu. Que delicinha mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá aí gente. Eu vou gravar mais muitos videozinhos com esse Fred. Porque serviram o quão bom tá isso. Quão legal tá jogar com esse killer. Tá muito bom. De verdade. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho. Fiz a comparação né. Eu gravei a gameplay que serviram. A primeira gameplay que serviram. Eu gravei ontem. Tá ligado. E essa eu gravei hoje mesmo. No dia que eu tô postando esse video. Foi o grave. Eu tô. Agora eu vou terminar aqui. Já vou lá correndo agitar pra vocês. Porque eu nunca vou deixar vocês sem vídeo. Jamais. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado do video. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. E aí E aí Eu vejo vocês no próximo video.